Música Vamos saber como jogam os dois times, como estão escalados o Atlético Internacional para esse jogo no Estádio Independência em Belo Horizonte A fumaça agora toma conta do Independência, depois do foguetório O Atlético escalado com o goleiro Vitor, número 83 Muito conhecido do torcedor gaúcho, já que jogou no Grêmio Marcos Rocha, número 2, na zaga do Atlético Leonardo Silva, número 13, Hever, número 5 Completando a defesa atleticana O lateral esquerdo, Júnior César, número meia dúzia No meio campo, Pierre, número 55, um dos volantes Leandro Donizete, também na marcação, número 8 Aí um pouco mais à frente, Danilinho, número 7 Ronaldinho Gaúcho, número 49, já tem dois gols do campeonato Guilherme, número 10, o substituto do Jô E o Bernard, número 11, o garoto Bernard de 19 anos Muito elogiado, depois do belo início do campeonato que faz O Cuca é o técnico do Atlético, o técnico que foi bicampeão mineiro O Internacional do Dorival Júnior, escalado com o goleiro Muriel, número 1 O Internacional tem o estreante Edson Ratinho, número 26 No lugar do Ney, que cumpre suspensão Bolívar, número 2 Índio, número 3 Fabrício, número 14 No meio campo do Inter, na marcação, Guinha Azul, número 15 E Elton Elton 15, Guinha Azul 5 Mais à frente, o Lucas Lima, número 33 D'Alessandro, número 10 E no ataque, o Otávio, número 38 E o Dagoberto, número 20 É a escalação do Inter O Inter também no 4-4-2 para enfrentar o Atlético A arbitragem desse jogo Do Marcelo Aparecido de Souza É o terceiro jogo dele no campeonato brasileiro Marcelo Carvalho Vangasse É o assistente número 1 Faz parte do quadro da FIFA E o João Nobre Chaves, o assistente número 2 A bola já vai rolar aqui no Estádio Independência Enquanto isso, o Richardson e o Felipe Souto Foram ali abraçar o Dorival Júnior Foi treinador dos dois aqui no Atlético Curiosamente, a torcida que estava perto ali do Dorival Júnior Vai ou quando o Richardson foi lá abraçar o Dorival Bola rolando, vamos lá Começa o jogo no Estádio Independência Atlético Internacional, décima rodada do campeonato brasileiro É um jogão que interessa aos times que estão na parte de cima da tabela No momento o Atlético é o líder do campeonato O Internacional é o sétimo colocado Primeira falta marcada no jogo Falta cometida pelo Leandro Donizete O torcedor do Atlético logo de cara Aporta a pressão, começa a gritar muito O Internacional está com a bola Mate na bola o índio Lançamento lá na frente para o Dagoberto Gira o corpo o Leonardo Silva Tenta escapar do Dagoberto Que bota a mão na bola Na frente do ato, o primeiro cartão do jogo Cartão amarelo ali para o Dagoberto Olha só, Bob Com 45 segundos E merecido Atitude completamente Tomou o chapéu, perdeu o esportivo E foi lá e colocou a mão na bola Uma atitude infantil do Dagoberto Que pode prejudicar o seu time no desenrolar do jogo E foi na frente do chefe dele Na frente do Dorival Júnior O técnico do Inter que não deve ter gostado Marcos Rocha Na bola para o Hever Hever de volta ao time titular Rafael Marques Que vinha jogando na zaga Agora está no banco Daqui a pouquinho a gente vai passar Os bancos das duas equipes Aí o Hever vira o jogo E a bola cai com o Marcos Rocha O Atlético tenta buscar o primeiro bom ataque A bola com o Guilherme Domina de costas para a marcação Marcos Rocha na frente Com o Ronaldinho Gaúcho Tentou rolar a bola ali atrás Para o Marcos Rocha E a jogada não funcionou Fabrício vai descendo pelo lado esquerdo Danilinho vai atrás dele Ainda o Fabrício vai sozinho Dois contra ele Danilinho na marcação Leonardo Silva na sobra Foi o Leonardo que ficou com a bola Recuperou o Fabrício Deixou a bola com o Lucas Lima Tenta escapar da marcação também Marcos Rocha Mostra a vontade Dentro do lançamento para o Bernardo A bola passou Passou também na frente do Edson Ratinho Que preferiu o arremesso lateral São dois times com duas grandes torcidas Dois gigantes do futebol brasileiro Se enfrentando no Independência Aí o Atlético busca um ataque lá pelo lado esquerdo A bola chega até o Júnior César Está com mais espaço ali o Marcos Rocha Teve que correr para evitar a saída Leonardo Silva também A bola do Júnior César não foi tão boa Leonardo Silva teve que se esforçar Em segunda arbitragem a bola saiu Reclama ali o Marcos Rocha Alegando que a bola não cruzou a linha Mas o Bandeirinha O Marcelo Carvalho Vangassa Alegou que a bola saiu Tenta nova jogada ali o Lucas Lima Demorou a decidir o que fazer com a bola Foi desarmado Briga mais uma vez Protege a bola Entrega para o D'Alessandro Tentou prosseguir ali o Otávio Foi desarmado Bola pela linha de fundo Escanteio para o Inter E o Otávio Jogador habilidoso Jogador das divisões de base do Inter O torcedor do Atlético vai ao Internacional Tem direito a uma cobrança de escanteio Manda quatro jogadores para a área É o D'Alessandro quem vai para a bola Ameaçou bater Depois refugou Ele está mostrando ali que jogaram alguma coisa no gramado Parece um, sei lá o que é aquele Vamos ver Parece um radinho aquilo ali Ou uma máquina fotográfica É Alguém vai ficar sem as fotos das férias Vai para a súmula, né? O D'Alessandro é quem vai para a cobrança Detalhe Cobrança do D'Alessandro Manda a bola por cima para a área O Vitor dessa vez não saiu Ficou com a bola E deu para ver Vários torcedores do Atlético Nas arquibancadas atrás do gol Apontando para alguém ali O torcedor está deturando quem jogou E a polícia já foi atrás de quem jogou O objeto no campo Bernarco Ronaldinho Protege o Ronaldinho Júnior César acabou sendo driblado Pelo Edson Ratinho Que tenta sair lá do campo de defesa E o objeto jogado no gramado É um radinho de pilha Olha lá Já vai a polícia Pegar o torcedor Que atirou o objeto No campo Aparentemente Quando o torcedor é identificado O clube Não é punido Geralmente, né, Bob? É Ameniza o problema, né? Aí individualiza a falta ali E não dá para generalizar Não dá para dizer que a falta é de toda a torcida Aparentemente O sujeito foi identificado E vai ser retirado ali Bola recuada para o Muriel Bota a bola na frente Com o Guinha Azul Guinha Azul mais uma vez É o Internacional Tenta sair do campo de defesa Guinha Azul protege Busca o drible Aí não é a dele Tentar o drible Ele perdeu a bola para o Leandro Donizete Bate na bola O Júnior César Anda lá para o campo de ataque Onde estava o Ronaldinho Gaúcho O Bolívar levou a melhor Completou de bicicleta O Edson Ratinho E a bola com o Hever Toca a cabeça A bola vai pingar ali Perto da linha Que divide o gramado Protege a bola o Guilherme Domina com categoria Vai para o chão E a falta marcada Uma falta muito perto Do grande círculo Saiu sentindo alguma coisa No braço lá o Guilherme A falta para o Atlético Cobrar no meio campo Uma oportunidade para o Ronaldinho Tentar levantar a bola para a área Bate com o pé direito Vem a bola por cima Nas mãos do goleiro Muriel Bate firme na bola Tentando puxar o contra-ataque É, e o Leonardo Silva Ficou lá se estreando Com o zagueiro do Internacional Dizendo que tomou a cotovelada Quando subiu E ficou lá batendo papo E a jogada seguiu Agora ele passa ali pelo árbitro Fala qualquer coisa Mas ele deixou o jogo seguir A defesa do Atlético estava aberta Lá na frente o Ronaldinho Tentou dominar E a bola escapou Estamos chegando Aos primeiros seis minutos de jogo Vai ser um jogo aberto Ou vai ser um jogo de marcação Já dá para dizer, Bob? Não, até pela formação tática E pelas peças que tem em campo O Internacional não tem a característica De fazer um time muito fechado Um time muito travado Você vê que não está cheio de volantão ali São dois volantes que sabem jogar Tem mais à frente o Otávio Tem o D'Alessandro Então é um time que sai para o jogo Claro, vai se preocupar com essa marcação Do Atlético que tem muita velocidade Mas não vai tentar fechar demais não Começar trocando uns golpinhos aí com o Atlético Para ver o que acontece Aí o Atlético ainda não entrou no jogo não Na verdade até agora O Atlético está correndo atrás da bola Como correu agora o Guilherme E conseguiu chegar antes ali no meio campo Toque atrás do Pierre para o Hever É o início de jogo Zero para o Atlético Zero para o Internacional É um clássico nacional Duas grandes equipes De duas imensas e apaixonadas torcidas Ronaldinho Espera alguém chegar para jogar com ele Está sozinho ali o Ronaldinho Rogério O Cuca pediu para os jogadores do Atlético Conversarem mais entre si Aí o Pierre diz para ele Mas não dá para ouvir nada Com o barulho todo da torcida É, a torcida entrou Animada hoje Fazendo muito barulho Danilinho Tentou dominar Saiu com o bole e tudo Arremesso lateral Já cobrado pelo Inter Internacional que vem de um empate Com o Santos por 0 a 0 O Atlético vem de uma vitória sobre o Figueirense Por 4 a 3 O Atlético chegou a estar perdendo por 3 a 1 E conseguiu a virada Elton Da Alessandro no meio Cercado Briga o Dagoberto Briga também o Pierre Vai para o chão O Pierre reclama Alega que foi atingido E foi atingido pelo Dagoberto Que já tem cartão amarelo Leva a mão ao tornozelo Ou a canela ali O Pierre Mais altura da canela Vamos ver a disputa de bola Se era para cartão ou não Já que o Dagoberto já tem amarelo Olha aí de novo o lance Era para cartão Ele esqueceu a bola E foi no tornozelo do adversário É aquela história Tomou aquele cartão Bobo no início do jogo Como se tivesse cartão esperto Não é verdade É E essa aí É uma jogada para cartão amarelo Jogada para cartão amarelo Por isso a reclamação forte lá do Pierre E principalmente da torcida do Atlético E a cara do Júnior Está vendo lá o técnico Dorival Júnior O jogo parou Vamos saber quem as duas equipes Tem no banco de reservas Começando pelo Atlético do Cuca Giovani Rafael Marques Que era titular O Carlos Cesar O Richarlison O Felipe Souto O Escudeiro E o Leleu O Atlético hoje não tem nem o Jô Nem o Serginho Que estão cumprindo suspensão Por cartões amarelos Dá para passar também aí O banco do Internacional Já que o carrinho maca Está deixando o campo Renan Rodrigo Moledo De volta Zé Mário Josimar O Jajá E os garotos O Fred e o Mike Como opções para o Inter Danilinho A disputa de bola Leva melhor Marcos Rocha Pelo lado direito Já recuperado O Pierre Rever Tenta avançar Lá pelo lado esquerdo Lá vai o Hever Jogada característica dele Danilinho Ameaçou bater De pé esquerdo A defesa do Muriel Foi a primeira chegada Do Atlético Primeira defesa Do Muriel Lá no meio campo Do Alessandro Na direita Com Edson Ratinho Imediatamente Tenta Atacar A equipe do Internacional Edson Ratinho Para Toca atrás Com Elton Guinha Azul Pediu bola Recebeu Vai à frente Torcedor do Atlético Vai O Internacional Toca a bola Então toque de primeiro Da Goberto A jogada não funcionou A bola ficou com Marcos Rocha Vai avançando Pelo meio Vai abrindo espaço Toca na frente Para o Guilherme Subiu a bandeira Não está valendo Posição de impedimento Do Guilherme O Atlético Se acostumou Bob A jogar com o João Centroavante alto Hoje o Guilherme Que é mais baixinho Mas tem muita habilidade Está no ataque E aí você está vendo Que estava realmente impedido Estava um pouquinho à frente É, tem outra característica É um jogador que vem Um pouco mais de trás É um jogador que joga Mais com a bola no pé Ele até pode fazer Esse pivô também Que já fez com alguma qualidade Mas é diferente Inclusive no porte físico O banco Do Galo Então o Guilherme Muda um pouquinho A característica E muda também Um pouquinho Dessa característica De bola alçada Na área O Atlético tem feito Muito essa jogada Não só com a bola parada Que tem um Ronaldinho Para bater E aí os zagueiros saem Para fazer esse tipo de jogada Mas também com a saída Do Marcos Rocha Pelo lado direito Especialmente o Marcos Rocha Pelo lado direito Hoje vai mudar um pouquinho Essa bola vai ficar Um pouco mais no chão Tudo igual até agora Empate sem gols Entre Atlético e Internacional Pierre Com Leandro Donizete Atrás Com Leonardo Silva É o Atlético líder Do campeonato Enfrentando o Internacional O Atlético tentando Sustentar a primeira posição E o Internacional Tentando chegar ao G4 O grupo dos quatro primeiros Detalhe sobre o Internacional Internacional como você está vendo aí Deixa para marcar Um pouquinho mais atrás Tem duas linhas de marcação Muito compactas E não faz marcação Homem a homem Uma marcação para o setor E muito bem montada Marcos Rocha Tentou o cruzamento Não conseguiu Bola atrás Com o Danilinho Guilherme Dominou na frente Com o Leandro Donizete Tentou dividir A sobra do Danilinho Costurou Para o Guilherme Tentou a tabela Danilinho na área A bola escapou E o Muriel defendeu Uma boa trama do Atlético A bola para o Danilinho Ela correu um pouquinho O Muriel chegou abafando Teve outra chance O Atlético Aí pelo meio Lucas Lima Bola na direita Com o Edson Ratinho Elton E o primeiro O Danessandro Atrás com o Guilherme Ainda o Guilherme Vai para o chão O Guilherme reclamou O Arthur mandou ele se levantar Ronaldinho De primeira Para o Guilherme Aí teve que esperar um pouquinho Não tinha ninguém lá na frente Ele tocou atrás Com o Danilinho Tentou chegar na bola O Bernard Deixou a bola passar O Edson Ratinho E a bola está com o Muriel Premier FC O melhor time do Brasil É o seu No duelo do campeão mineiro Contra o campeão gaúcho Por enquanto 0 a 0 No estádio Independência De primeiro O Danilinho Vai o Danilinho Pelo meio Tentando escapar Da marcação O Guilherme Já recebeu Viu a passagem Do Júnior César Pelo lado esquerdo Jogando com a bola No chão O Atlético Ronaldinho está atrás Livre Recebe o Ronaldinho Tenta levantar Tenta jogar para a área Só tem baixinho Lá na área hoje Fabrício Tem espaço agora Pelo lado esquerdo O Inter Dagoberto Briga pela bola Dois contra ele Bola fica com o Pierre Toca para o Marcos Rocha Pierre de novo Não quis complicar Recou para o Hever Torcedor do Atlético Aplaudiu Rogério O torcedor Que jogou o Radinho de Filha Foi identificado Levado Levado Pela Polícia Militar Para a triagem Que tem aqui no estádio Aqui também tem O Juizado Especial Criminal Montado em todos os jogos O torcedor Vai ser inclusive Julgado Ainda hoje E sai daqui Já com a determinação Da justiça De qual é a punição dele Vamos ver O jogador Danilinho Guilherme está no meio Bola era para o Ronaldinho Chegou rasgando Edson Ratinho Fica aí a lição Para o torcedor Mal educado Que vai perder O jogo todo Um jogo importante Um clássico Pagou o ingresso E vai passar aí Escondido aí Nas profundezas Do Independência Durante os 90 minutos Hever Júnior César No lado esquerdo Toca a bola O Atlético Veja que o Atlético Não tem pressa Para preparar a jogada Tem mais posto de bola Danilinho De primeira Para o Hever Abriu espaço Para bater E a defesa Do Muriel Você viu o Hever Saindo da defesa O Atlético Agora ganha Essa jogada Com a volta Do Hever É um zagueiro Que a todo momento Aparece no ataque E olha só Arriscou Com o pé direito Bateu forte E o Muriel Outra vez trabalhou E como O meio de campo Está bem marcado As linhas de marcação Do Internacional Estão muito bem feitas Guinhaçu E o Elton Estão segurando Muito bem por ali A linha lá atrás Com o Ratinho O Bolívar O Windy E o Fabrício Também Muito bem montada Os meias Os meias do Atlético Claro O Danilinho Está sofrendo Um pouquinho E o Ronaldinho Também está sofrendo Um pouquinho Tanto que ele está Abrindo um pouco Mais pelo lado esquerdo E aí tem espaço Para o Hever Fazer essa jogada Característica dele Quase que como Um segundo volante E ele faz isso Muito bem Detalhe dos dois times É que eles não Tem jogador de área Né Rogério Nem o Internacional Tem um homem de referência Nem o Atlético Tem um homem de referência Por isso é que a bola Está tanto no chão E saindo tanto Pelo meio de campo Você não está vendo Tantas jogadas Pelas linhas de fundo Para tentar Alçar a bola na área Porque não tem Esse jogador lá Principalmente o jogador alto É verdade O Inter Hoje não tem o Damião Está com a seleção olímpica Dizem que pode ir Para o Milan Olha a bola batida É a defesa do Muriel E o Atlético Não tem o Jô Que está cumprindo suspensão O Internacional Pode também Não contar A partir de agora Com o Oscar Que está Para acertar com o Chelsea Da Inglaterra Pintou a bolinha Tem gol no Campeonato Brasileiro E é gol De time mineiro O Cruzeiro Faz 1 a 0 Na portuguesa Jogo já no segundo tempo No Canindé Gol de pênalti Marcado por O Elton Paulista Toque do Ronaldinho Para o Bernard Tentou dividir Aí o Internacional Tenta sair E saiu agora Já foi a bola É arremesso lateral Para o Atlético Tentativa do Otávio Saiu com o Bola e Tudo É uma rodada De grandes clássicos Agora a noite Além de Atlético Internacional Tem Flamengo e Corinthians Tem São Paulo e Vasco À medida que os gols forem aparecendo A gente vai informando para você Vamos chegando à décima rodada Do Campeonato Brasileiro Toque do Fabrício Bate na bola O Lucas Lima Manda para o Dagoberto No meio campo Buscou a jogada individual A bola saiu Arremesso lateral Já cobrado Pelo Leonardo Silva Tempo passando 18 minutos Por enquanto Nada de gol Leandro Donizete Toque de cabeça Do Bolívar Elton Aí o D'Alessandro Atrás com o Guinha Azul Toque arriscado Guinha Azul mais uma vez Elton Para o Edson Ratinho Está estreando Com a camisa do Inter Subiu o Pierre Ganhou de cabeça D'Alessandro Outra vez subiu O Guinha Azul Elton Volante do Inter Aí o Otávio Muito marcado Conseguiu encontrar espaço Para tocar para o D'Alessandro Lucas Lima Tentou devolver para o D'Alessandro Não conseguiu Recebe a bola de graça O Internacional Que começa tudo de novo No campo de defesa O Internacional Está a quatro jogos Sem perder E o Atlético Ganhou as últimas Quatro partidas Que disputou Torcedor do Atlético Quer participar Enquanto o Inter Toca a bola O torcedor do Atlético Vai Tenta fazer a parte dele Matou no peito Com categoria Agora o Heber Grandalhão De 1,92m Ronaldinho Tenta achar espaço O Ronaldinho Vai para cima Passa por dois Por baixo Chega o Guinha Azul E toma a bola O Internacional O Internacional Atacando pelo lado direito E rapidinho O Atlético Foi se adaptando E agora o Atlético Entrou na partida Bernard com o Ronaldinho Júnior César Pode surgir Boa jogada Ele tenta o cruzamento Acaba ganhando Só o arremesso lateral Depois da bola tocar O Dorival Júnior Buscou a bola Buscou a bola no campo de defesa Já está no ataque Vai carregando Otávio Outra vez tentou a jogada individual E ficou sem a bola Danilinho Tem muito espaço Aí o Atlético vai lentamente para o ataque Marcos Rocha Tentou passar pelo Guinha Azul O Atlético levou vantagem Ficou com a bola Mas o Atro Vai mostrar o cartão ali Para o Guinha Azul Olha lá O Guinha Azul foi lá E passou a mão na cabeça Do Marcos Rocha Olha a falta do Guinha Azul Mais um amarelo no jogo Mais um para o Inter É, foi uma falta dura também Passou pela bola ali Deu o truco Não tão dura Quanto aquela outra Que merecia cartão amarelo Da Goberto Mas foi uma falta dura Tem torcida comemorando No Campeonato Brasileiro Cruzeiro faz 2x0 na Portuguesa Gol marcado pelo Diego Renan Ronaldinho Aí o Atlético busca o primeiro gol no jogo Internacional agora se defendendo Júnior César Olha para a área Faz o cruzamento A bola vem por cima Conseguiu tirar o Fabrício Foi esperando a bola ali O Dagoberto Arbitragem viu falta Do Leonardo Silva Chegou com muita vontade Segundo o juiz Ele acabou deslocando O Dagoberto Este Campeonato Brasileiro As duas equipes Atlético e Internacional Estiveram sempre Sempre Entre os 10 primeiros Sendo que o Atlético Ficou o tempo todo lá Do quinto lugar Para cima No momento o Atlético É o líder do campeonato O Internacional Está na oitava posição A vitória do Cruzeiro Sobre a Portuguesa Não é boa para o Inter Toma a bola O Atlético E agora vai chegando Com quatro jogadores A defesa do Inter Desarrumada Aí o passe O passe errado Bola nas costas Do Ronaldinho O Hever Tentou achar o Ronaldinho O Ronaldinho até aplaude Ali o Hever Mas o passe Do Hever Pegou o Ronaldinho No contrapé Dagoberto Vai embora Para o Otávio Dagoberto Vai brigar Dura também Foi ali o Edson Ratinho Para cima dele Tomou o drible E fechou a porta Olha o Jô Assistindo o jogo Está com vontade De jogar Especialmente Contra o Internacional Saiu do Inter Com o prestígio Em baixa Não foi considerado O Internacional Um jogador Muito disciplinado Teve problemas Fora de campo Mas o Atlético Vem jogando bem Muito pelo contrário Foi afastado Por indisciplina Tem mais gol No Campeonato Brasileiro O Náutico Vai fazendo 3 a 0 Na Ponte Preta Gol do Chiesa Jogo nos aflitos Olha o Atlético De novo No ataque Fica no chão Falta O jogador atleticano O Náutico Podia deixar seguir Mas como viu Que o Júnior César Está sentindo Muitas dores No tornozelo Preferiu parar o jogo O Inter começou A bater um pouquinho Mais forte Depois vai lá Pede desculpa A coisa morde Depois assopra O juiz tem que começar A dar uma apertada Começar a dar uma segurada Olha o banco Do Internacional Agora só Como complemento De informação Sobre o jogo Dica-se de passagem Desde que veio Para o Atlético O comportamento dele Tem sido exemplar Não falta treinamento Está se dedicando Tanto que entrou Virou titular E hoje é uma peça Fundamental dessa equipe Às vezes o jogador Se adapta num lugar Não se adapta no outro E sendo muito elogiado Pelo técnico Kuka Está dormindo mais cedo Que o Bob Faria Zero para o Atlético Zero para o Internacional Bola tocada lá no lado direito Com o Marcos Rocha Isso eu não tenho dúvida nenhuma Porque ele não tem insônia Porque ele não tem insônia Como eu tenho 25 minutos Primeiro tempo Bola tocada atrás Para o Vitor É só o terceiro jogo Do Vitor Pelo Atlético Durante muito tempo Foi rival do Internacional Em Porto Alegre Defendendo a camisa do Grêmio Marcos Rocha Bola com o Danilinho De primeira na frente De peito Leandro Donizete Tentou o passe Briga pela bola O Elton Aí a bola ia sobrando Para o Guilherme Mas a arbitragem Viu falta Cometida no Elton O volante do Inter Premier FC O melhor time do Brasil É o seu A gente pôde ver O lance de novo A disputa de bola Entre o Guilherme E o Elton O Internacional Não faz marcação Homem a homem Mas se tem um duelinho Acontecendo É do Elton com o Guilherme Fabrício Está perto da linha de fundo Parece para ajudar Lá o Lucas Lima Mas o Danilinho Deu um bico na bola Cedeu o arremesso lateral O Inter com alguns garotos Em campo Alguns garotos no banco Time muito desfalcado Do Internacional É hora do Inter Tentar provar Que tem aí Um bom elenco Como tem também Um bom plantel Atlético Montou um time forte Para esse campeonato brasileiro A tendência é que As duas equipes Briguem lá na parte De cima da tabela Até o fim Fala no peito Do Ronaldinho Bota no chão O próprio Ronaldinho Briga pela bola E está valendo Está valendo tudo isso aí A bola vai sair A linha de fundo O Ronaldinho Deu um pico na bola Mas segundo a arbitragem Houve um desvio Do jogador do Internacional Com isso é tiro de meta Todo mundo parou Todo mundo parou lá no meio campo Um time pedindo falta O outro pedindo também Mas estava valendo Tudo aquilo A bola saiu pela linha de fundo Tiro de meta já cobrado Pierre com o Ronaldinho Atrás com o Hever Para o Leonardo Silva Aí o Atlético Começa a jogada No campo de defesa Bem aberto O Marcos Rocha Internacional Com os 11 jogadores Atrás da linha da bola Fazendo a marcação Na sua própria metade do campo E qual goleiro foi buscar A bola na rede agora Pintou mais uma bolinha Douglas marca para o Corinthians 1 para o Corinthians 0 para o Flamengo Jogo no Engenhão No Rio de Janeiro Vai embora o Atlético Júnior César Andro Donizete no meio campo Entregando para o Hever Olha a paciência Que tem o Atlético Para tocar a bola Agora sim pode buscar Uma jogada mais aguda Com o Bernard Que buscou o drible E foi derrubado Isso é porque o Internacional Apertou as suas linhas de marcação São uma linha com dois Uma linha com três Uma linha com quatro Todo mundo apertadinho Então o Atlético tem espaço Até aqui Logo depois do meio de campo Para tocar a bola E fica tocando lateralmente Para achar isso Tem que ter paciência realmente Agora está preocupado O torcedor do Internacional Porque o Atlético Tem a oportunidade de alçar Essa bola para a área O Ronaldinho Gaúcho Bateu na bola Tentou achar o Danilinho Que estava correndo ali Na segunda trave Mas a bola correu demais Premier FC O melhor time do Brasil É o seu E a gente falava da paciência Do Atlético Para tocar a bola O Atlético tem 66% da aposta de bola Até agora E o Internacional Não tem essa paciência O Internacional não sai jogando Tenta chutão Bola espirrada ali no meio de campo Uma segunda bola E invariavelmente o Atlético Recupera essa aposta E sai jogando novamente E olha só O Internacional Com quase 30 minutos de jogo Não deu um chute a gol ainda O Internacional não ameaçou o Vitor O Atlético teve três oportunidades Tenta dominar o Guilherme O Guilherme cai na área É arremesso lateral Marcado pelo Marcelo Aparecido de Souza O ato do jogo Essa já é uma jogada do Atlético Os laterais tomam distância ali Com o braço forte Mandam a bola para a área Dessa vez o Marcos Rocha Tirou o Fabrício Marcos Rocha brigou pela bola e ganhou Ganhou a bola por cima Bolívar Leandro Danizete Aí o Lucas Lima tenta sair da defesa Danilinho tenta roubar a bola Esperto o Lucas Lima Abriu o espaço Tocou para o Elton Na direita tem o Dagoberto passando Lá vai o Hever No mano a mano com o Dagoberto O Hever chega por baixo Chega a tocar na bola Ela vai saindo a linha de fundo É escanteio para o Inter O Internacional tentando chegar O Internacional que na próxima rodada Vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense Enquanto o Atlético vai viajar para pegar o esporte No Recife Uma tomada aí do Estádio Independência Agora a imagem mais fechada do Vitor Reforção que o Atlético buscou para o gol Para esse campeonato brasileiro 0x0 Vem a bola por cima A bola passou por todo mundo O Vitor ficou olhando 31 minutos O Vitor olhou para a defesa Como se dissesse Ninguém vai na bola não Olha lá A bola quicou na pequena área Não tinha ninguém do Inter Ali para concluir E o Vitor não gostou do posicionamento da defesa O Vitor tem essa característica de ser um goleiro Que tem personalidade Fala muito com a defesa Uma das coisas que ele traz para o time É justamente essa personalidade Essa atitude É um líder ali Na sua defesa Porque é um jogador de alta qualidade Ronaldinho Essa zaga do Atlético, Rogério? Vamos ver primeiro essa jogada do Bernard Dominou Ameaçou bater Agora sim faz o cruzamento Conseguiu tirar o Bolívar Guilherme Esperto ganhou Entregou nos pés do Fabrício O que você ia dizendo, Luciana? Por favor Essa zaga Heber e Leonardo Silva Não atuavam junta Como titular Desde o finzinho do ano passado E o Heber Depois que o Leonardo Silva Se machucou Exatamente naquele clássico Fatídico 6x1 para o Cruzeiro O Rafael Marques Chegou esse ano Assumiu a posição Fazia a dupla de zaga Com o Heber Até que o Heber se machucou Leonardo Silva Entrou no lugar dele E esse é o primeiro jogo Dos dois este ano Como titular A remontada E a zaga do ano passado Dois zagueiros Curiosamente com a mesma altura 1,92m Heber Apelido simpático As torres gêmeas Uma delas O Leonardo Silva Tocou a bola Agora para o Danilinho O Leonardo Silva De novo Que tocou na bola Cedeu o arremesso lateral Se passa Ia ficar em ótimas condições Ali o D'Alessandro Terminou o jogo No Canindé O Cruzeiro venceu A Portuguesa Dois para o Cruzeiro Zero para a Portuguesa Olha a irritação Do D'Alessandro Furioso D'Alessandro O Náutico derrotou A Ponte Preta Terminou também Agora o jogo 3x0 Para o Náutico Em cima da Ponte Resultado que faz o Náutico Dar uma respirada O Náutico vai para a 11ª posição Fica colado na ponte Inquieto lá do outro lado Também o Cuca O técnico do Atlético Nada de gol Aí o Ronaldinho Recebe o Ronaldinho Tenta proteger a bola Briga por ela por baixo Tenta chegar também O Guilherme Olha o avanço do Inter Com o Otávio Que vai para o chão A falta cometida E vem um cartão aí Cartão para o Hever Capitão Hever Disparou o Otávio Dezenove anos No vigor da juventude E a falta Olha A falta foi do Pierre Cartão foi para o Pierre? É, eu fiquei com a impressão também Que foi com o Pierre Não vi o Hever na jogada não Depois a gente pode até ver de novo Cartão foi para o Hever É curioso, né? Porque a imagem mostrou O Pierre puxando O Otávio Está Alessandro na bola O Atos não autorizou a cobrança não Está chamando a atenção da turma ali na área Tem alguma discussão ali na área Aparece entre o Pierre E o Bolívar Olha lá o Bolívar Tentando escapar da marcação ali dentro da grande área Vem mais uma bola levantada Pega embaixo na bola do Alessandro E a bola nas mãos do Vitor Ronaldinho Dominou no meio campo com categoria E recebeu a falta Aos pouquinhos o Edson Ratinho Vai ficando mais perto do Ronaldinho Um pouco porque o Ronaldinho está caindo muito Pelo lado esquerdo E outro também porque o Dorival Júnior deve ter pedido O Edson Ratinho tem essa característica de marcação E marca muito de perto Então aos pouquinhos ele vai grudando ali no Ronaldinho Gaúcho também Não deixa o Ronaldinho jogar Ronaldinho de novo Leandro Donizete Marcos Rocha está na direita pedindo bola O passe foi para o Guilherme Que arriscou de fora da área Caiu o goleiro Muriel A bola passou perto e saiu O Atlético arriscou A torcida aplaudiu 35 minutos Premier FC O melhor time do Brasil é o seu Toque de cabeça do Danilinho no meio Guilherme O Atlético vai mantendo aquela média 63, 64% de posto de bola O Internacional ainda não finalizou para o gol Será que vai terminar o primeiro tempo assim? Muriel Pressionado pelo Ronaldinho Muriel driblou o Ronaldinho Edson Ratinho Escapou da marcação do Júnior César Vai embora O Júnior César chega louco ali para tentar tomar a bola Bola enfiada pelo Elton Deu o combate ao Hever e a bola saiu A partida faz o Hever hein Parece que ficou machucado Que estava fora Está reclamando aí né Está bravo Alessandro Tentou passar o Lucas Lima A base da insistência Marcos Rocha busca o lançamento Toque de cabeça do índio Para o Danilinho Leandro Donizete atrasa com o Hever Olha a torcida do Atlético reclama Porque o Na hora que o Na hora que o Leandro Donizete Recuou a bola Olha aí O D'Alessandro Recebe o amarelo E logo depois o vermelho Ele recebeu o amarelo Não tinha ainda o amarelo No jogo Recebeu o amarelo E logo depois falou alguma coisa para o árbitro Que agora é cercado por todos os jogadores do Inter Reclama o Fabrício Edson Ratinho Bolívar O Bolívar dá uma encarada no Marcelo Aparecido de Souza Quer explicações Você vai ver de novo o lance O torcedor do Atlético está comemorando a expulsão do D'Alessandro Como se fosse um gol Olha só Leandro Donizete recua a bola Chega o D'Alessandro por trás Vamos ver mais uma vez Ele recua O D'Alessandro derruba o Leandro Donizete O D'Alessandro disse que não fez nada O árbitro Mostrou o amarelo E em seguida o vermelho Pode ser Tentando entender a situação Que o D'Alessandro tomou o amarelo Falou alguma coisa E consequentemente tomou o vermelho É, não dá pra afirmar Porque a gente não ouviu Não tem imagem Pelo menos a gente não ouviu até agora A imagem do que ele possa ter dito Sem mais poder mostrar de novo Não me pareceu uma foto Pra cartão vermelho direto Olha lá Ele mostra o amarelo Bob E aí dá uma Ele bateu o peito Deve ter O árbitro deve ter Falado Ouvido alguma coisa Você vê que ele escuta Olhando embaixo E aí levanta o cartão vermelho Então claramente foi E ainda faz um gesto Vai embora Quer dizer Claramente foi alguma coisa Que ele falou ali Cara a cara com o árbitro Não acho que tenha sido também Aquele momento de bater o peito ali Nem sei se encostou o peito Mas certamente foi a atitude E o que ele disse Olhando de frente pro árbitro A falta não foi uma falta De cartão vermelho Tanto que ele recebeu o cartão amarelo Preocupação para o técnico Dorival Júnior do Inter Da Alessandro Deixa o Internacional Com um a menos Ainda no primeiro tempo Em menos de 40 minutos Como será que vai se comportar Agora o Inter Vai resistir a pressão Do Atlético Que joga em casa Empurrado pela torcida Tem mais poste de bola Finaliza mais O Internacional Agora tem um homem a menos Torcedor do Atlético Faz ainda mais barulho O Internacional perde um jogador importante É, se já tinha dificuldade Pra fazer transição Da defesa pro ataque Sem o do Alessandro Fica mais difícil ainda Guilherme Com o Ronaldinho Guilherme de volta E a bola nas mãos Do goleiro Muriel Não tem gol até agora No jogo entre Atlético e Internacional Mas a rede balançou Em outro ponto do país No clássico No Engenhão O Corinthians Com o Douglas Faz 2 a 0 2 para o Corinthians 0 para o Flamengo Os dois gols Marcados pelo Douglas Que agora tem a missão De substituir o Alex Que foi negociado Pelo Corinthians Rogério Aquele momento em que o Hever Levou o cartão amarelo O Pierre também levou o cartão amarelo E aí o Cuca Pediu aqui naquela hora Em que o do Alessandro Foi expulso Pediu pro Leandro Donizete Avisar ao Pierre Que era pra ele tomar cuidado Porque ele estava amarelado Sabe quem vai ganhar espaço Com essa expulsão? O Hever Porque o Pierre pode ficar O Donizete pode ficar Fica um pouquinho o Júnior César E o Hever pode sair pelo menos Nessa característica Nessa jogada Que ele faz Quase com o segundo volante E faz com muita qualidade Tem um jogador a menos E ele já vai pro jogo Olha lá onde está O Júnior está pedindo bola Já recebeu do Guilherme Entregou pro Ronaldinho Pro Guilherme De primeira Atrás Com o Hever Leandro Donizete O Internacional recuado Com um jogador a menos O Inter Sobrou espaço ali pro Danilinho Agora toca com o Leandro Donizete Pierre na intermediária Hever Buscou a jogada individual A bola sobrou com o Júnior César Marcado de perto Pelo Edson Ratinho Ele toca com o Ronaldinho Gaúcho Pierre mais uma vez Hever Leandro Donizete Aí o Atlético gira a bola Faz a bola chegar à direita De novo Toque do Marcos Rocha Defesa do Internacional Tirou Era o Tagomé Quem estava colaborando Lá atrás Mais um arremesso lateral Para o Atlético O Atlético ainda no campo de ataque 42 minutos No primeiro tempo Uma distância O Marcos Rocha Mandou a bola por cima Mandou na pequena área E a bola ficou com o Muriel Tentou puxar o contra-ataque Júnior César chegou antes E recuou para o Vitor Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Bob, a gente já tem quase 43 minutos Já dá para fazer uma análise Do primeiro tempo O Internacional está desfalcado Agora está também com o jogador a menos Mas teve uma atuação decepcionante No primeiro tempo O Inter não É Há que se dar o desconto De todos os desfalques O Edson Ratinho Que está entrando no lugar Ali do Ney Até agora está fazendo o seu trabalho Até porque o Ney não ia tão bem Assim na equipe do Internacional Está sentindo falta Do Damião Obviamente sente falta do Oscar É um time muito desfalcado Mas não jogou Simplesmente não jogou No primeiro tempo O Atlético Começou ali Tentando entender O posicionamento do Internacional Quando entrou no jogo Dominou completamente E olha só o Atlético chegando Guilherme Para o Bernard Na direita Para o Danilinho Olha, passou na frente do Danilinho Tanto que Olha aí o Cuca Tanto que o Atlético Tem nesse momento 64% De posse de bola Cinco finalizações no jogo E até agora o Internacional Não tem nenhum Zero para o Atlético Zero para o Internacional Pode esperar uma pressão Ainda maior do Atlético No segundo tempo Em cima do Inter Que perdeu O D'Alessandro Expulso Depois de uma falta E um desentendimento Com o Atro Marcelo Aparecido De Souza Agora o Atro Vai verificar A situação Do Lucas Lima Né Luciana Está caído Sentindo alguma dor Na cabeça Não deu para ver direito Como é que foi o lance Eu fiquei com a impressão De que foi falta Do Leonardo Silva nele Na disputa de bola O Leonardo subiu Nas costas dele O juiz não viu Porque estava olhando Para o outro lado Inclusive Olha só Leonardo Silva Chega E aí O queixo Do Leonardo Silva Atinge A cabeça Do Lucas Lima Está tudo bem Lá com O meio campo Do Inter Leandro Donizete Na direita Com o Marcos Rocha Estamos chegando É o minuto final Da partida Que número estará Na plaquinha Do quarto ato Luciana Vou adiantar Dois Dois minutinhos De acréscimo Nesse primeiro tempo É a décima rodada Do Campeonato Brasileiro Atlético Do Ronaldinho Gaúcho Enfrentando o Internacional Internacional Do Dagoberto Alessandro Foi para o vestiário Mais cedo Nesse primeiro tempo Um jogo De bom público No Estádio Independência Como tem sido Os jogos Do Atlético No Estádio Independência O Estádio Independência Que foi reinaugurado Este ano E desde a reinauguração O Atlético Não perdeu No Independência Olha o Guilherme Abre espaço Para bater Ficou difícil Então ele toca Com o Danilinho Fabrício na marcação Ronaldinho Gaúcho Ajeita Ameaça bater De fora da área Tocou para o Guilherme Já na área Levou para o pé esquerdo Bateu no canto Gol Gol Do Atlético No lance que teve categoria E teve sorte O Guilherme mandou de pé esquerdo Com curva A bola passou pelo Muriel E bateu depois Nas costas O goleiro do Inter Para morrer dentro do gol Por outro ângulo Olha que azar Deu o camisa 1 Do Inter O Atlético Fazendo 1 a 0 Com o Guilherme Mandou a bola Lá no limite A trave salvou o Inter No primeiro momento Mas depois A sorte Sorriu para o Atlético 1 para o Atlético 0 para o Internacional No último minuto Do primeiro tempo Prêmio pela paciência Do Atlético De tocar a bola De manter essa posse De virar o jogo Ronaldinho Gaúcho Achou um espacinho Encontrou o Guilherme E aí o Guilherme Jogador inteligente Abriu Bateu com a esquerda Colocou a curva na bola E por último A infelicidade do Muriel A bola bateu na trave Bateu nele Para entrar Um prêmio para o Atlético Que fez um primeiro tempo Jogando muito mais Do que o Internacional Internacional Que tenta reagir Estamos nos segundos finais Do primeiro tempo O Atlético Abre o placar Jogando em casa O líder do campeonato Vai vencendo por 1 a 0 Vai chegando a 25 pontos 4 a mais Que o Vasco Que é o vice-líder O Arthur está pedindo a bola Para encerrar o primeiro tempo E apita pela última vez Na primeira etapa Que vantagem conseguiu o Atlético Faz 1 a 0 Com o Internacional Sem o D'Alessandro A imagem do gol Marcado pelo Guilherme Você vai ver por um ângulo especial O gol marcado pelo Guilherme Aos 46 minutos do primeiro tempo O Internacional voltando com duas alterações Luciana Machado já informou Entraram Fred e Jajá Saíram Lucas Lima e Dagoberto Dagoberto que já tinha cartão amarelo É a décima rodada do Campeonato Brasileiro O jogo no estádio Independência Em Belo Horizonte Esse resultado vai deixando o Atlético Folgado Folgado Na liderança Vai chegando a 25 pontos O Internacional no momento É o oitavo colocado Tentativa de lançamento lá com o Otávio Tentou se antecipar o Edson Ratinho Não conseguiu Bernard entrou na área Levou para o pé direito Fez o cruzamento O Ronaldinho ficou no chão Abriu os braços Depois foi reclamado o juiz O Ronaldinho ficou ali De joelhos Reclamando com o árbitro da partida O Marcelo apareceu de Souza O Ronaldinho alegou que foi Deslocado dentro da área E lance também Para a gente ver de novo o Jajá Vou falar em Jajá O Jajá do Internacional Tocou a bola ali para o Guinha Azul O Atlético já recupera Bola com o Júnior César Pintou a bolinha Em mais um Clássico da noite Fagner marca para o Vasco Um para o Vasco Zero para o São Paulo Os jogos das 9h50 Duas vitórias de visitantes Corinthians vai derrotando o Flamengo 2x0 E o Vasco vai derrotando o São Paulo 1x0 Pierre Aí o Atlético busca o primeiro bom ataque No segundo tempo Toque do Leandro Donizete Para o Pierre Mais atrás Fala chegando até o Leonardo Silva Révei O sino do Atlético agora grita o nome do Cuca O técnico atleticano O Atlético lutando pela quinta vitória seguida Ganhou do Náutico, do Grêmio, da Portuguesa, do Figueirense E agora vai derrotando o Internacional Internacional que até esse jogo Tinha quatro partidas sem derrotas E nenhuma derrota fora de casa Nesse campeonato brasileiro Bola tocada pelo Ronaldinho Gaúcho Atrás com o Révei O Atlético tocando a bola Sem pressa Vai ganhando o jogo O Internacional atuando com um a menos D'Alessandro foi expulso no primeiro tempo Révei 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 mais uma vez Leonardo Silva Leandro Donizete tenta achar um espaço Para fazer o passo para o Ronaldinho Gaúcho Pelo lado esquerdo Ele gosta de jogar por ali Tocou na frente com o Bernardo E a falta Você viu ali o Edson Ratinhos Estreando na equipe do Inter O substituto do Ney Enquanto o Dorival Júnior está inquieto Ao lado do campo O Ronaldinho Gaúcho já tocou a bola para o Júnior César Faz o cruzamento Danilinho tentou emendar a sobra com o Marcos Rocha Bateu longe do gol Agora você vai ver o lance de novo A bola passou pelo Danilinho Na pequena área Depois do cruzamento do Júnior César Danilinho perdeu uma grande chance A primeira boa chance do segundo tempo Foi do Atlético Bob Faria O detalhe é que quando o Marcos Rocha bateu para o gol É que chegou muito rápido Mas o Guilherme estava se posicionando um pouquinho atrás Para tentar receber também A gente vai ver o Internacional sofrendo um pouquinho Tentando sair Forçar um pouco Botar a bola no chão Entrar no jogo Bola bateu no Elton Bernard deixa o corpo E a bola saiu Com um a menos né Rogério Fica complicado A tendência é que o Atlético mantenha essa posse de bola Olha lá como chegou ali o O Otávio em cima do Bernard E a bola foi parar na mão do Cuca O Atlético não fez nenhuma alteração até agora O Internacional já mexeu duas vezes Toque do Marcos Rocha Atrás Com Leonardo Silva Pierre Pressionado Atrás Com o Hever O capitão do time Você vê que o Atlético dificilmente sai na vertical né Sai tocando pelo meio Ele vem progredindo a jogada Virando de lado a lado Para forçar o Internacional a movimentar também A sua marcação Olha lá Vira que vira Vira que vira Olha Mata no peito Bota no chão Leonardo Silva Bola dividida Elton contra Leandro Donizete Leandro Donizete levou a melhor E dominou com dificuldade ali o Bernard A bola estava complicada para o Bernard Ele se virou Hever Olha a pressão que faz o Inter O Inter tenta incomodar E a bola vai chegando até o goleiro Vitor Bate forte na bola Manda lá para o campo de ataque Bolívar Com tranquilidade Bota no chão Otavinho está lá na defesa E a falta Cobra rapidamente o Edson Ratinho Começa tudo de novo no campo de defesa O Inter Bolívar Ronaldinho está ali de olho na bola Leandro Donizete para o Bernard Outra bola que sai Na rodada dos clássicos Um para o Atlético Zero para o Internacional Corinthians vai derrotando o Flamengo 2 a 0 O Vasco vai vencendo o São Paulo 1 a 0 Mais cedo Zero para o Santos Zero para o Botafogo Três para o Grêmio Um para o Esporte Recife Dois para o Cruzeiro Zero para a Portuguesa Três para o Náutico Zero para a Ponte Preta Estamos no segundo tempo do jogo No estádio Independência Você viu a tranquilidade do Kuka Paradão ali Lá no fundo Bem mais inquieto o técnico do Inter O Dorival Júnior Falta cometida pelo Marcos Rocha Em cima do Fred Jajá Protege com o corpo Vai para o chão E olha o Atlético saindo Guilherme Era para o Ronaldinho Gaúcho O passe do Guilherme Não foi bom Um pouquinho adiantado Jajá Atrás Com o Fabrício Jajá Mais uma vez Aperta a linha lateral Busca o drible Toca errado A bola sobra com o Ronaldinho Bernard passou O Ronaldinho viu O lançamento Bola correu Correu e saiu Vamos ver o lance do gol No primeiro tempo A bola enfiada ali Pelo Guilherme Olha só Primeiro o Ronaldinho Gaúcho Acha o Guilherme Olha a curva Que o Guilherme põe na bola Com o pé esquerdo Que não é o pé bom dele não E a bola vai bater na trave Por causa desse efeito todo Ela bate na trave Volta nas costas do goleiro E entra no gol Olha Parabéns para o cinegrafista Que fez essa imagem Porque acompanhar essa bola Assim não é fácil não Você acha que é fácil? Mas não é não E olha aquele lance Que o Ronaldinho Pediu o pênalti ali dentro da área Na disputa com o Fabrício Foi nada As belas imagens Que você curte aqui No Premier FC Num jogo entre Atlético e Internacional Um clássico do futebol brasileiro Será que o Inter Mesmo com um a menos Vai conseguir reagir? Ou o Atlético Vai conseguir a quinta vitória? Você viu lá a cara Do D'Alessandro Deixou o time na mão No primeiro tempo Foi expulso no primeiro tempo O D'Alessandro Júnior César De cabeça O toque do Leandro Donizete Atrás para o Révia Lançamento para o Guilherme Bolívar Levou a melhor Mas caiu No peito do Ronaldinho Que agora aporta no chão Entrega para o Bernard Vai para cima o Atlético O Bernard pedalou Fez boa jogada Mandou para o meio da área A sobra com o Marcos Rocha No lado direito Veio o cruzamento A bola na pequena área Chegou dividindo o Bernard E o Edson Ratinho Conseguiu evitar Que o Bernard Tocasse na bola Agora desabou Dentro da área O Fabrício E também o Edson Ratinho Olha só como vem o cruzamento O Bernard tenta se antecipar O Edson Ratinho Na hora exata Chegou para tirar Olha aqui O índio deu uma gravata No Danilinho Está de olho no No celular Lá o D'Alessandro Révia Recua para o Vitor Que bate na bola E manda para o Leandro Donizete Que raspou na bola E deixou para o Bernard O Atlético começa a chegar Com um pouco de mais força No campo de ataque Aí o passe errado Do Guilherme Guinha azul Toca na direita Com o Edson Ratinho Internacional com dificuldade Para sair A bola fica no meio campo Com o Fred Mais um gol do Corinthians Danilo 3 para o Corinthians 0 para o Flamengo No Engenhão Leandro Donizete Toca o Danilinho Atrás Mais uma vez O Atlético Toca a bola Bota no chão Está em superioridade numérica E em campo Pode se dar o luxo De tocar a bola Escolher para quem passar Mas essa tem sido Uma característica Desse time do Atlético É um time que tem Paciência para jogar Mesmo quando esteve Atrás no placar Em outras partidas Teve paciência Para jogar Olha o Cuca fazendo Aquele sinal característico Bola no chão Toca Vai tocando Vai conduzindo a bola Fabrício Bola recuada Pelo Leonardo Silva Para o Vitor Agora há pouco O Hever recuou Para o Vitor Agora a vez O Leonardo Silva Como não tem ninguém Do Internacional Lá perto da área O Atlético Tem essa facilidade Para mandar a bola Para o goleiro Guilherme Para o Bernard Começa a aparecer Mais no segundo tempo O garoto Bernard Ronaldinho Bernard está aberto Querendo bola Já recebeu Ronaldinho fica Com uma opção Mais atrás Ainda o Ronaldinho Gingô Tentou tocar Para o Marcos Rocha Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Está lá no placar Um para o Atlético Zero para o Internacional Pou marcado pelo Guilherme No primeiro tempo Outra vez O Atlético se aventurando No campo de ataque Com o Danilinho Guilherme estava marcado Ele tocou atrás Com o Leandro Donizete De volante para volante A bola chegou até o Pierre Bola mais aberta Com o Marcos Rocha Danilinho Linha azul Tenta tomar Marcos Rocha Pierre Ronaldinho Tentou rolar para a área O Bernard O Guilherme E o Guilherme E o Guilherme foram para o meio A bola chegou na direita E a jogada acabou A ideia era um cair Para a direita Para entrar lá Onde a bola estava chegando E o outro Trazer a marcação por dentro Não se entendeu Sobe de cabeça Dá a saída A saída de bola Júnior César Bernard na esquerda Toca com o Pierre Que recua para o Júnior César Amanhã mais três partidas Vão fechar a décima rodada Do Campeonato Brasileiro Atlético-Goianiense Figueirense Fluminense-Bahia Coritiba e Palmeiras Guinha azul Toca o Guinha azul Já recebe de volta Entrega para o Júnior César O Júnior César O Júnior vai tentar de novo O Edson Ratinho Disparou pelo lado direito O Júnior César O Júnior César vai embora Toque feito pelo Leonardo Silva Para o Bernard Agora a defesa do Inter Está desarrumada Vai o Bernard Com a jogada individual Dividiu com o Guinha azul E a bola saiu O Bernard tentou o drible Pelo meio O Guinha azul chegou rachando Olha lá O Bernard está com uma proteção Na mão ali, Luciana O que é aquilo? É uma faixa É que em um treino Já tem vários dias Ele acabou caindo de mau jeito Sentiu dores E colocou isso para proteger Mas não é nada demais não Olha lá Proteção na mão esquerda Bola do Ronaldinho Para a área Tirou o Muriel A sobra Com o Marcos Rocha Ameaça bater Foi travado Brigou pela bola Ainda o Marcos Rocha E vários jogadores de vermelho Cercaram o Marcos Rocha Danilinho Leonardo Silva Dominou Bateu Gol Leonardo Silva Soltou uma bomba Mandou no ângulo Para ampliar o placar O Atlético faz 2 a 0 Mostrou o Marcos Rocha Mostrou o Marcos Rocha Depois o Danilinho E o zagueiro Leonardo Silva Dentro da área Teve tranquilidade Para dominar com o pé Bater com o outro Fora do alcance do Muriel Por outro ângulo Olha onde passou a bola O Atlético faz 2 a 0 Amplia a vantagem No Independência Sai para comemorar O Leonardo Silva Um gol aos 15 minutos Da etapa final Já desceu o bandeirão Do Atlético 2 a 0 Valeu pela insistência Do Marcos Rocha Que se enrolou No primeiro lance E deu combate Foi em cima Roubou a bola Acabou conseguindo Devolver essa bola Um pouquinho para trás E aí o Edson Ratinho Que deveria estar Marcando essa bola Pingando ali no meio da área Ficou olhando Para o Leonardo Silva Aliás o Edson Ratinho Está no chão Agora está saindo ali De maca Você está revendo aí O lance Olha lá O Edson Ratinho Sai da bola Deixa o Leonardo Silva Dominar Que categoria do Leonardo Silva Para dominar E virar essa bola Para o gol Lindo gol do Leonardo Silva Ele está querendo virar Artilheiro Viu que agora Divide a artilharia Do Atlético Com o Zoi Danilinho 3 gols para cada um E essa aí ele viu na rede Porque o outro gol Que ele fez lá Na última partida Ele cabeceou E só soube que tinha feito O gol Quando foram abraçar ele Para o zagueiro Três gols Em dez rodadas A média está excelente Atlético 2 Internacional 0 Torcedor do Galo Cantando Indo do clube Internacional Agora em situação Delicadíssima no jogo Jogando com 10 O Atlético faz 2 a 0 Um gol do Guilherme E um gol do Leonardo Silva Já foi autor de um dos gols Da vitória do Atlético Sobre o Figueirense Em Florianópolis Por 4 a 3 No último sábado Agora marca também No Independência E o Inter Ainda não finalizou Não é no segundo tempo Não É no jogo inteiro 17 do segundo tempo O Inter ainda não finalizou E o Atlético Teve oito finalizações Até agora no jogo Olha o Ronaldinho Mostra habilidade no meio campo Tenta sair da marcação do Elton Não conseguiu Já já Bateu de fora da área Bateu mal E ela vai embora A Atlético 3 a 0 Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Luciana mudança de garotos aí né Exatamente A terceira mudança Do Internacional Saiu O Otávio E entrou O 36 O Mike Que também é jogador Da base do Inter É ele foi campeão Inclusive com a equipe Campeão gaúcho né Com a equipe júnior Do Internacional Na semana passada É mais um atacante Também não é atacante de área Também não é atacante de força É mais um jogador Que corre um pouquinho mais Pelos lados do campo O Daniel Valjúnior Tá tentando Ver se o time Ganha alguma reação Alguma Alguma força De contra-ataque Mas tá muito complicado Só o Atlético joga E joga bem E ainda tem o apoio Da torcida Empurrando o time Torcida gritando Desse jeito Vai fazer o Atlético Continuar no ataque Fabrício Internacional Já fez três mexidas E vai chegando Olha o cruzamento Toque de cabeça Pro gol Gol Fred Do Internacional Na marca de 19 minutos O garoto Fred Baixinho Apareceu na área Cabeceou firme Na primeira finalização Do Inter no jogo Bola fora do alcance Do Vitor O Atlético Vence o jogo Por 2 a 1 O Inter diminui Fred manda pro voo A primeira bola Que o Inter conseguiu Encaixar rápido Ali pelo lado esquerdo Ali pelo canto Do campo E aí O cruzamento O Fred apareceu bem Se antecipou bem Ali não é característica dele Mas se apresentou Bem no meio da defesa Pra finalizar Teve aquela outra finalização Saiu lá perto Da bandeirinha Descanteio Mas você não conta Essa aí foi a primeira finalização Vime da equipe do Internacional E o galo Gol do Fred Primeira finalização Em direção ao gol Finalização em direção A bandeirinha É melhor esquecer A gente ignora É verdade O certo é que o Inter diminuiu Logo depois do Atlético Ter feito O segundo gol O Internacional Diminui O gol do Leonardo Silva Saiu aos 15 E o gol do Inter Saiu aos 19 Tenta se manter vivo Tenta se manter vivo no jogo O time colorado É o campeão mineiro Enfrentando o campeão gaúcho Duas equipes de muita tradição De muita camisa De muita força Dois times populares Dois times de massa Dois para o Atlético Um para o Internacional Luciana E foi o primeiro gol do Fred No Brasileirão Um bonito gol de cabeça Acabeçou com consciência Com firmeza O próprio Fred Está se apresentando ali Para receber a bola Ele tenta girar Toca atrás Com o Fabrício Aí o Mike Participa da jogada Tenta a tabela Hever Tenta o lançamento Na frente A bola fica com o Bolívar Rata no peito Bota no chão Busca o lançamento Com o Edson Ratinho Vai ter que brigar Contra dois jogadores Do Atlético A defesa do Atlético Volta Aí o Fred Mais uma vez Toca a fruginha azul Já recebe de volta Torcedor do Atlético Vai Edson Ratinho Tenta abrir espaço Ali pela direita A bola bateu no Hever Ele saiu Mas segundo a arbitragem Tocou por último No Edson Ratinho Que está aí Falando de tudo um pouco Para o Bandeira O Marcelo Carvalho Vangas Não concordou com a marcação Está na frente O Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Teve um pouquinho Mais de espaço No segundo tempo O técnico Dorival Júnior Já não pode fazer Mais nenhuma alteração E o Cuca O técnico do Atlético Ainda tem Três mexidas Para fazer Ronaldinho Andou no meio E entregou para o Helder Jogador do Inter Fabrício Lançamento era para o Mike Raspou a cabeça Na bola O Leonardo Silva E esse toque de leve O suficiente Para tirar da jogada O Mike Marcos Rocha Espera alguém passar Toca para o Guilherme De primeira Danilinho Atrás Com o Leandro Donizete Ronaldinho Protegeu Foi para o chão E a falta Do Ronaldinho Gaúcho Marca o árbitro Marcelo Aparecido de Souza Ronaldinho chega A levar a mão Ao tornozelo Ele tenta proteger Com o corpo Segunda arbitragem É a falta Cometida pelo Ronaldinho Guilherme Ronaldinho de novo Por baixo Tirou o Bolívar Elton Tenta crescer no jogo Novamente o Internacional Mesmo jogando Com um a menos Fabrício Elton mais uma vez É o Jajá No meio campo O Jajá Jogou muitas e muitas Vezes no estádio Independência Pelo América Mineiro Era a grande Revelação Do América Mineiro O futebol profissional Ainda tenta Uma sequência Do futebol brasileiro Para mostrar O valor dele Mas na paz Do América Era considerado Um novo Fenômeno Que estava surgindo No América Que sempre teve A tradição De revelar Bons jogadores Um meia Habilidoso De muita força física Apesar de 1,91m Ele é bastante ágil Olha o Guilherme Esse é um gigante Dentro de campo Isso está vindo de longe Está vindo de longe O Cuca está mandando Um recado para ele Tem calma Tranquilidade Eu falava do Jajá Apesar de ser muito grande 1,91m Ele é ágil O problema do Jajá É fora de campo É que ele não consegue Se concentrar na carreira A gente já viu muitos jogadores Rasgarem bilhetes de loteria Numa dessas E Jajá Vai tentar a sorte O Atlético Com a entrada do Escudeiro Escudeiro vem aí Escudeiro vai entrar No lugar do Danilinho Rogério Está lá Brigando pela bola Dando o combate Fabrício Rolou para o Jajá Que dominou Tentou levar para o pé direito E recebeu a falta Falta do Leonardo Silva O torcedor do Atlético Fica em silêncio Porque é uma falta frontal Ao gol do goleiro Vitor Três metros À frente da Neia Lua Olha aí de novo Falta cometida Pelo Leandro Donizete Em cima do Jajá O Vitor está montando A barreira Vai proteger O canto direito Vamos ver se o Atlético Vai fazer a alteração Antes da cobrança da falta Tem uma boa oportunidade O Inter O cara importante do Inter Na bola parada É o Kleber Mas o Kleber está machucado O D'Alessandro Foi expulso no primeiro tempo Vamos ver quem bate Essa para o Inter Enquanto você vê o Danilinho Deixando o campo Para a entrada do Escudeiro Número 87 Para o Escudeiro Que foi rival do Inter Quando jogava no Grêmio Jajá vai para a bola Preparado Jajá Tomou distância O Ápito pede para ele Esperar um pouquinho Vai ajeitar ali A posição da barreira É uma grande chance Para o Internacional Torcedor do Atlético Vaia Jajá na bola Ele pega com o pé esquerdo E a bola passa muito Perto da trave E vai embora A bola triscou ali Em cima do gol Rodança do Jajá Com veneno Olha por esse ângulo Ela parece ter caído Na rede Ali em cima do gol Jajá ficou na expectativa Um pouquinho mais Para baixo Ele guardava Para a substituição Rogério O Bernard passa a jogar Mais enfiado Pelo lado direito Onde estava o Danilinho E o Escudeiro Joga pelo lado esquerdo Que é onde ele Rende mais E o Danilinho Jogou bem Correu muito Se empenhou Está crescendo de produção Bola bateu no Escudeiro E saiu Premier FC O melhor time do Brasil É o seu O ataque O Fred O autor do gol Do Inter O Mike Entrou agora No segundo tempo Edson Ratinho Toca com o Guia Azul Tentou o passe Para o Edson Ratinho A jogada acabou Funcionando Até certo ponto Quando o Guia Azul Tentou dominar A bola acabou Ultrapassando a linha Parece que o Cuca Vai chamar mais alguém Já chamou alguém Que estava ali No aquecimento É o Felipe Souto Volante No ano passado Foi titular do Atlético Garoto de muito talento Vamos ver no lugar De quem Pode entrar O Felipe Souto Bob É depois do gol O Internacional Avançou um pouquinho Deu uma acertada No meio de campo A entrada Ali do Mike Está com o Mike Está com o Jajá Está com o Fred Está com o time Um pouquinho mais avançado E ganhou confiança também Então o Cuca deve dar Uma segurada Nesse meio de campo E acertar essa marcação Pelo lado esquerdo Retomar a posse de bola Vai sair o Pierre Que já está amarelado Para a entrada Do Felipe Souto Felipe Souto Que está escutando Uma, duas, três Explicações Do que era ali o Cuca Caiu o Guilherme Na entrada da área A torcida do Atlético Agora reclamou Que iria falta O jogo segue Já já Leonardo Silva Esticou a perna À esquerda Mandou a bola Para fora Leandro Donizete Tentou sair Saiu errado Depois conseguiu consertar Por baixo Tomou a bola Do Elton Escudeiro Bola com o Pierre Daqui a pouquinho Vai deixar o campo Para a entrada Do Felipe Souto Outro volante Está lá pela direita Agora o Bernard Já ganha do primeiro Ganha também do segundo Faz boa jogada Vai para cima Marcação do Inter Toda em cima dele Escudeiro Fala difícil Ele para o Júnior César Chega dividindo Com o Fred Agora sim o Atro Vai autorizar a entrada Do Felipe Souto No lugar do Pierre Felipe Souto Que é um jogador Que gosta de fazer Lançamentos também Com o pé esquerdo Entra no lugar do Pierre Que é um grande marcador E está com prestígio Para a torcida do Pierre Muito aplaudido O Pierre Escudeiro É arremesso lateral Para o Atlético Mais um no placar Dois para o Atlético Um para o Internacional O Atlético Com 25 pontos Líder do campeonato Contra 23 Do Vasco Segundo colocado Elton Toque feito Pelo Escudeiro Guinha azul na frente Era para o Jajá Arbitragem Marcando falta Dorival com pressa O time do Inter Também olhando Para o relógio Vamos chegando A 29 minutos Bolívar Tenta o lançamento Para o Jajá Tem que brigar Ali com o Hever Escudeiro Anda de qualquer maneira Para o ataque Bola bate na cabeça Do Ronaldinho E sai Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Mike Tem três jogadores Do Inter Pelo lado direito Ninguém pelo meio Ninguém na esquerda Todo mundo do Inter Naquele lado Entre eles O Fred Brigou pela bola Segunda arbitragem O jogador do Inter Foi o último A tocar nela O Fred Não concorda E reclama Você observou bem O Inter está torto Pelo lado direito Embora tenha feito Seu gol Foi a melhor jogada Pelo lado esquerdo A gente está revendo O lance Dorival Júnior Deixou o time Caindo um pouco mais Pelo lado direito E é por isso Que reforçou a marcação Pelo lado esquerdo Colocando o Felipe Sol 4 Viu um toque de mão Agora do Guilherme O Inter Cheio de pressa Querendo pelo menos Um empate Já passamos De meia hora De jogo No segundo tempo Já já Briga pela bola Agora perde Felipe Solto Ronaldinho No meio campo Foi pro chão Falta marcada É o Atlético Embalado no campeonato Enfrentando o Internacional Que teve vários problemas Para escalar o time Com jogadores machucados Suspensos Na seleção olímpica O Inter Com toda a sua tradição Vai tentando encarar O Atlético Diante da torcida No Independência O Atlético Chegou a fazer 2x0 O Inter diminuiu E olha o Atlético Chegando de novo Agora com o Bernardo Para Para Prende Espera alguém chegar na área Ele foi a linha de fundo Acabou saindo com bola e tudo Premier FC O melhor time do Brasil É o seu O Atlético vai defendendo a liderança E de quebra vai quebrando Um tabu Um longo tabu De nunca ter vencido o Internacional No Campeonato Brasileiro No Campeonato Brasileiro De pontos corridos Olha o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Mostrou todo o talento Na intermediária Rescudeiro Primeiro tempo Ter paciência Para achar espaço Para achar espaço Contra o Internacional Começou a rifar a bola Não é característica Desse time do Atlético Agora com a bola na grama Vai ao ataque Bateu na bola O Índio Ele tentou mandar pela lateral Mas acabou cedendo o escanteio Outra vez volta a fazer barulho O torcedor do Atlético Volta a ficar preocupado O torcedor do Inter Foi lá o Muriel Orientou a defesa Capitão Bolívar Fica no meio da área Você viu também o Fabrício Chamando a atenção de todo mundo Cobrou o Ronaldinho Quem tirou foi o Fabrício Fred Júnior César Se antecipou Tomou Ainda o Júnior César Busca a jogada individual O Índio Para não complicar Meteu pela linha de fundo É novo escanteio Tenta voltar a crescer No jogo o Atlético Primeiro colocado No campeonato o Atlético O Atlético com 25 pontos O Vasco com 23 Fluminense com 19 Grêmio com 18 São os 4 primeiros O Internacional é o oitavo Colocado com 16 É o Ronaldinho Quem vai jogar a bola Para a área Bate com o pé direito Bola fechada Marcos Rocha Marcos Rocha Para o Bernard Fabrício chega na marcação Bernard com o pé esquerdo A defesa do Muriel Deu um tapa com a mão direita O Muriel O goleiro do Inter Cercado já já A bola bateu no escudeiro E saiu O Atlético ainda tem uma alteração Para fazer O Internacional não mexe mais O Atlético precisa esperar Para ver até onde o Guilherme Aguenta Pode fazer substituição E o Guilherme Não aguentar o jogo inteiro Estamos com 34 Também O Guilherme Se machucou na reta final Do Campeonato Mineiro Olha ele aí com a bola Não disputou as primeiras rodadas Do Campeonato Brasileiro Voltou na rodada passada Fez o gol da vitória Sobre o Figueirense A tendência é não ficar Até o fim Não está no ritmo Dos demais Mas já fez um gol No primeiro tempo Leonardo Silva Bate forte na bola Para ninguém Lá no campo de ataque Os outros jogos O Corinthians Jogando fora de casa Vai fazendo 3 a 0 No Flamengo E o Vasco Também fora de casa Vai derrotando São Paulo 1 a 0 Olha o Ronaldinho Vai para cima Ganhou da marcação Tocou na direita Com o Bernardo Tentou mandar para o meio da área Aí o Bernardo vai tentar de novo Marcos Rocha O Ronaldinho está querendo atrás Tentativa do passe A bola com o Guilherme Azul Que gira Toca com o Fred O Inter tenta sair Se antecipa o Leonardo Silva Briga pela bola Chega dividindo o Fred A bola com o Júnior César Aí o Internacional Volta para a defesa Se tranca mais uma vez Escudeiro Outra vez o Atlético chegando Com o Leandro Donizete Marcos Rocha Torcida empurra O Atlético chega Com o Ronaldinho na área Domina o Ronaldinho Todo mundo esperando a bola Para Prende o Ronaldinho Tentou chegar A linha de fundo Foi ao chão O juiz diz Para o jogo seguir O árbitro adicional Também não deu bola Bola ali para o Ronaldinho E a bola já está de novo Com o Atlético Com o Révia Felipe Souto Toque lá na direita Com o Marcos Rocha Será que o Atlético Vai conseguir a quinta vitória Seguida no Campeonato Brasileiro? Ou o Internacional Que com o jogador a menos Conseguiu diminuir Vai arrancar pelo menos Um empate fora de casa? O Internacional não só Conseguiu diminuir Como conseguiu jogar melhor Jogou melhor No segundo tempo Com o jogador a menos Depois das substituições Depois que entrou o Jajá O Fred E o Mike O Internacional Foi muito melhor Do que esteve No primeiro tempo Quando assistiu O Atlético jogar Edson Ratinho Outra falta marcada Próxima rodada O Internacional Joga em casa No Beira Rio Contra o Atlético Goianiense Enquanto o Atlético Tem compromisso fora No Recife Contra o Esporte Olha a bola para o Elton Tenta chegar antes Do goleiro Vitor Que ficou com a bola No placar Dois para o Atlético Um para o Internacional Vamos chegando A 37 minutos Já estamos aí Na reta decisiva Nos minutos Finais da partida Guinha azul O Atlético Entregou uma bola De graça Ali com o Marcos Rocha Fabrício Tentou tocar Para o Fred Não conseguiu dominar Leandro Donizete Com o Felipe Souto O Atlético Bota a bola no chão Como vinha fazendo No primeiro tempo Felipe Souto Leandro Donizete Ronaldinho Com espaço para avançar Tenta carregar a bola Ainda o Ronaldinho Tentou entrar na área Índio Estava ali no desarme Esse tipo de jogada Na arrancada O Ronaldinho Não tem funcionado tanto Né Bob? Ele já não tem Aquele vigor Que tinha Quando era o melhor Jogador do mundo Bernardo Esse está correndo muito Mandou para a área A defesa Tentou tirar Bateu esquisito Na bola o Bolívar Para concluir Nem acho Que seja isso Que o torcedor Atleticano Que o treinador Do Atlético Espere dele A função dele É outra E ele está desempenhando Com muita qualidade Aí o Ronaldinho Por enquanto A torcida do Atlético Não tem nada O que reclamar Do Ronaldinho Nem do Bernard Está gritando agora O torcedor do Atlético O nome do Bernard Felipe Souto Entrega com o Júnior César Olha o escudeiro Livre atrás Já recebeu Busca o drible Faz boa jogada Emendou de pé esquerdo E a bola saiu Premier FC O melhor time do Brasil É o seu Bob, como você já previa O Guilherme não vai ficar Até o final É, vai sair aí Nessa altura do jogo Para dar uma segurada Olha aí A torcida O nome dele Luciana Saiu Guilherme Entrou o Leleu Garoto de 19 anos Da base do Atlético A última partida do Leleu A única este ano Foi na final do Campeonato Mineiro Contra o América O Inter no ataque Bola era para o Fred Se antecipou O Marcos Rocha Pressionado O Leandro Danizete Bate na bola Bernard buscando a bola No campo de defesa Marcos Rocha O Leleu vai ter a chance De tentar participar Pela primeira vez Fabrício Índio O Inter tentando sair da defesa O Atlético fez 1x0 No primeiro tempo Com o Guilherme Ampliou na etapa final Com o Leonardo Silva E o Fred Fez o gol do Inter No primeiro tempo O Internacional Teve um jogador expulso E logo quem O D'Alessandro Foi expulso Está jogando o segundo tempo Inteiro o Internacional Com o jogador a menos Ronaldinho Chapéu no Guilherme Azul E toque para o Leleu Bernard Leleu mais uma vez Olha o Guilherme Onde já está Dando combate Impressionante O vigor físico do Guilherme Isso é um monstro Joga muito a bola Tomou o chapéu No meio campo Já correu Para dar o combate Na lateral Às vezes ele é questionado E tudo mais Mas é um jogador Imprescindível Nesse time do Internacional Há muito tempo Parece ter um 5 dele Em campo Um jogador brilhante Júlio César Vai embora O Atlético Com 5 jogadores No ataque Felipe Solto Na esquerda Com o Escudeiro Olha a bola enfiada A sobra do Muriel E na sequência Consegue afastar O Guilherme azul Outra vez Tenta que trabalhar O Muriel O Atlético Buscando o terceiro gol Para tentar matar o jogo Se expondo também Aos contra-ataques Do Internacional Que tentam empate Bate na bola Leonardo Silva Já passamos Os 41 Quase 42 minutos O campeão mineiro Vai derrotando O campeão gaúcho 2 para o Atlético 1 para o Internacional Toque do Ronaldinho Atrás Leandro Donizete Recuou com o Júnior César Que já entregou Para o Escudeiro Bola tocada Para o Felipe Solto Mais de 19 mil Pagantes Para acompanhar O Atlético Internacional Agora é divulgada A renda e o público Ronaldinho Bateu dali De longe Estava cercado Tentou arriscar Tiro de meta Já cobrado Nessa altura Jogadores do Internacional Também Cansados Né Bob Passaram boa parte Do jogo Sem um dos companheiros Em campo Jogando com 10 O Internacional Tem um grande time É candidato Ao título Do campeonato brasileiro Tem um grande elenco Está completamente Desfaltado Não jogou nada No primeiro tempo Cresceu de produção No segundo tempo Agora está sentindo O peso da torcida Da turistana Está sentindo a vaia Dorival Júnior Mandando o time avançar Mas fez um segundo tempo Melhor Com as modificações E com um pouco Mais de atitude Agora o Atlético Mesmo assim Foi superior E olha o Fred Chegando O Internacional Ainda acredita Bola por cima Leonardo Silva Estava sozinho Sozinho Mas até alguém Explicar isso Ele com o pé direito Mandou a bola para fora Por precaução Não sabia se estava Chegando alguém Jogou a bola para fora E o Internacional Vai ter uma chance De uma cobrança de escanteio Internacional Que tem jogadores altos Tem o Jajá E os jogadores Que são bons Na bola aérea O Bolívar O Índio É uma chance De ouro Para o Inter A essa altura 43 minutos Todo mundo Correndo para a área Tem a bola por cima E quem tirou Foi o Marcos Rocha Leleu Tenta o toque na frente Marcos Rocha Enfiada de bola Com o Ronaldinho Bernard está lá No lado direito Ronaldinho pela esquerda Leleu passou também Ronaldinho para Prende Tentou tocar para a área E a bola desviada Pelo Edson Ratinho Foi parar Nas mãos do goleiro Eram três jogadores O Atlético Contra dois defensores Da equipe do Inter Pois para o Atlético Um para o Internacional Pintou mais um cartão Amarelo Para o Marcos Rocha Amarelo para o Marcos Rocha O lateral do Atlético Mike Discreto O Mike Entrou no segundo tempo Apareceu pouco Até agora Hever Manda a bola Lá para o campo De ataque Até aí o Atlético Deixa o Inter Trabalhar a bola Depois a marcação Fica um pouco mais forte Veja só Diga Lu Só para lembrar Que o Internacional Ainda tem dois importantes Reforços para estrear O atacante Forlan E o zagueiro Juan Chegaram a pouco Mas ainda não tem previsão Porque eles estavam de férias E precisam recuperar A forma física É verdade O Juan disputou duas copas Pela seleção brasileira E o Forlan Quarto colocado com o Uruguai Na última Copa do Mundo Está montando um elenco Brilhante o Internacional Apesar de poder perder agora o Oscar Está com um pé e meio no Chelsea Da Inglaterra E pode perder também o Damião Cobiçado pelo Milan 45 minutos Entramos nos acréscimos 3 acréscimos Subiu ao plaquinho de 3 minutos A bola com o Ronaldinho Domina Foge do marcador Põe a bola no chão É segundo a arbitragem Para dominar a bola O Ronaldinho fez falta No Guinha Azul Que está no chão E vai precisar de atendimento Pelo jeito O Inter com pressa O Guinha Azul Vai ter que levantar Mesmo sentindo dores no joelho Essa disputa de bola aí Chuteira do Ronaldinho Teria atingido o joelho Do Guinha Azul Leonardo Silva Tira mais uma Terminou Vasco e São Paulo Vasco venceu por 1 a 0 E o Atlético está no contra-ataque Vai chegando Com o Bernard Defesa do Inter aberta O toque para o Júlio César Recebeu o escudeiro Gol O terceiro Do Atlético No contra-ataque letal do Atlético Vibra o jogo Vibra a torcida do Atlético Vibra o time atleticano A bola enfiada O escudeiro dominou com o pé esquerdo Ele bateu firme Para vencer o goleiro Muriel E liquidar o jogo 3 para o Atlético 1 para o Inter De novo O chute certeiro Rasteiro Preciso No limite do escudeiro E sai para comemorar Junto com o Cuca Atlético 3 a 1 Boca Faria Contra-ataque de manual Jogada rápida pelo lado direito As pedaladas Que o Bernard deu Na velocidade Para limpar o lance É para ver de novo A jogada do Bernard Foi sensacional E aí Inteligência do Ronaldinho Que viu o escudeiro chegando também Não interceptou a bola Deixou a bola passar para o escudeiro E a bela finalização Bota na conta do Bernard também E já estamos no minuto final do jogo O escudeiro também marcou o terceiro gol dele no campeonato A exemplo do Leonardo Silva 3 para o Atlético 1 para o Internacional Está encantado o Atlético Chegando a 25 pontos Conquistando em 10 jogos 8 vitórias 1 empate E sofrendo apenas 1 derrota Mas está quebrando um tabu De 10 anos Sem vencer o Internacional Depois de 16 jogos Nos últimos 6 jogos Entre Internacional e Atlético Nos últimos 6 jogos Deu o Inter 6 vitórias no Inter E agora o Atlético Quebra a escrita O Arthur apeta pela última vez O Atlético vence por 3 a 1 O líder do campeonato Consegue a 8ª vitória Na competição